Aí pessoal, mais um vídeo iniciando aí ó, na borracharia do grego, o cliente pegou um buraco aí ó, tá? Aí a gente vai desmontar o pneu e alinhar a roda, certo? Vamos desamassar ela. E aproveitar e vulcanizar o pneu que o cliente cortou ele, certo pessoal? Então essa aí você vai pegar só amanhã lá, certo? Vamos bora lá Baianeira, desmontar o pneu, pra gente começar o processo. Deixa o Baianeira desmontar lá, só que eu vou ajeitar as coisas, certo pessoal? Aí pessoal, ó, o Baianeira já desmontou o pneu, certo? O centro dela tá inteiro, certo? Não atingiu, certo pessoal? Atingiu só a traseira, só o fundo dela. Ó o pulo que tá dando. Beleza? Vamos bora lá começar o processo aí pra gente voltar no lugar de volta. Beleza pessoal? Aí como é que vocês podem ver? Aí ó. Beleza pessoal? Vamos bora lá. Beleza pessoal? Beleza pessoal. Beleza pessoal. Um abraço. Vamos lá. 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 Onde eu desamassei, ali ó, certo? Onde eu desamassei aqui ó, sem zoar a roda do cara, certo? Vamos colocar ali ó, pra ver como é que ficou. Tá quente ainda tá pessoal? Quero nem saber. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Grava de longe, meu amigão. Ligado aí, viu? Aham. Aí pessoal, ó. Certo? Ó. Tá vendo aí ó, não precisa nem passar no torno. Viu? Aí ó, ficou chique, show. Certo? Mil maravilhas. Borracharia do Grilo, rei das vulcanização.